Cinema vindo com tudo e pra você curtir também um bom filme, que tal curtir um pouco a história do Queen? História de Fred Mercury no filme Bohemian Rhapsody, que veio com tudo, gente, contando a história de Fred Mercury e dessa banda que marcou a época que é o Queen. Confira o trailer que com certeza você vai se ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Don't escape from reality I enjoyed the show. I also write songs. A lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be? No one will play us on the radio. We need to get experimental. Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Roger, there's only room in this band for one hysterical Queen. Let me go. Don't let you go. Mark these words. No one will play Queen. Fortune favours the bold. Freddy, concerning your private life. What more do you need to know? I make music. I want to give the audience a song that they can perform. What? The lyric. You ready, Freddy? Let's do it. We are the champions, my friend. You need to slow down, friend. I just need a bit of time. What if I don't have time? We are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions. You're a legend, Fred. We're all legends. All the world. Restaurante Califórnia. Venha saborear o que tem de melhor da comida mineirinha em Atibaia. O restaurante Califórnia oferece buffet de salada com diversas opções, além de pratos quentes e as delícias da cozinha mineira, com uma deliciosa feijoada todos os dias. Com um amplo espaço e funcionamento de segunda a sábado, a partir das 11h30, o restaurante tem várias opções para o seu almoço, com um amplo buffet com autêntica comida no fogão de lenha, com preço justo e serviço de qualidade. Venha ao restaurante Califórnia.